Olá, você que acompanha o meu canal no YouTube. O vídeo de hoje é sobre função par. Neste vídeo, vamos resolver a seguinte questão. Mostre que toda função f dos reais não nulos nos reais, satisfazendo a propriedade de que f de x sobre y é igual a f de x menos f de y, em todo o seu domínio, é par. Então, temos que mostrar que uma função com esse domínio, com esse contradomínio, que, satisfazendo essa propriedade, é uma função par. Mas o que é uma função par? A definição diz o seguinte, f é par, ou seja, uma função f é par, quando f de x é igual a f de menos x, qualquer que seja o x do domínio de f. Já que nós estamos aqui falando sobre função par, vamos lembrar também que função ímpar é aquela na qual a imagem de um certo x é igual a menos a imagem de menos x, para todo x no domínio. Para resolver a nossa questão, algumas pessoas tentaram raciocinar assim, ah, eu vou mostrar que f não é ímpar, então se ela não for ímpar, ela tem que ser par. Esse raciocínio está errado. Por que está errado? Porque existem funções, e são muitas, que não são nem pares, nem ímpares. Então, não dá para raciocinar assim. Se estivéssemos falando de números naturais, até que a gente poderia dizer isso, ou um número é par ou é ímpar. Se ele não é ímpar, então ele é par. Mas para as funções, não. Essas definições dizem quando uma função é par, dizem quando uma função é ímpar. Mas existem funções que não são nem pares, nem ímpares. Bom, para resolver a nossa questão, temos que mostrar que uma função é f satisfazendo essa condição é par, ou seja, que f de x é igual a f de menos x. Vamos lá. A gente começa brincando com essa propriedade aqui que a função f deve satisfazer. Nós podemos trocar x e y por quaisquer números reais, com a exceção de quem? Do zero. Então, que tal substituir x e y, ambos por 1, ambos pela unidade? A gente pode encontrar alguma coisa interessante. De fato, temos o seguinte, fazendo x igual a y igual a 1, a gente tem isso aqui. x troquei por 1, y troquei por 1, f de 1 menos f de 1. Mas 1 dividido por 1 é 1. Então, você acaba encontrando que o f de 1 do lado esquerdo aqui é igual a zero, pois aqui temos f de 1 menos f de 1 é zero. Então, já encontramos que uma função que satisfaz essa propriedade apresenta para o número 1 a imagem zero. Mas e aí? O que mais nós podemos fazer? Você pensa, você faz testes. Que tal substituir agora o x por 1 e o y por menos 1? O que acontece? Vamos lá. Substituindo o x por 1 e o y por menos 1, nós ficamos com essa configuração aqui. E aí? Do lado esquerdo, você acaba tendo o quê? f de menos 1. E do lado direito? Olha, cara, o f de 1 eu já sei que é zero. Então, substituir por zero aqui é zero. Agora, o f de menos 1. f de menos 1 eu repeti aqui, mas olha, a gente vai já encontrar, hein? Pois, passando esse cara aqui para o outro lado, ele vai com sinal positivo. Então, ficamos com 2f de menos 1 igual a zero. Ora, concluímos daqui que o f de menos 1 tem que ser zero também. Que curioso, hein? O f de 1 é zero, o f de menos 1 é zero. Mas nós temos que chegar aonde? Nós temos que chegar no fato de que, para todo x, o f de x tem que ser igual ao f do menos x. Não apenas para o número 1. Você olha para a expressão, você olha para o que você já descobriu. O que você pode fazer? Se você pensar um pouco, você pode ter a ideia de substituir o y por menos 1. Porque aqui dentro vai aparecer menos x, aqui tem x e aqui vai aparecer f de menos 1, que você já sabe. Então, ficamos com o seguinte. Fazendo apenas o y igual a menos 1 agora na nossa expressão, ficamos com o quê? f de x sobre menos 1 igual a f de x menos f de menos 1. Ora, o que você tem do lado esquerdo é f de menos x. E do lado direito, f de x menos o f de menos 1. Só que o f de menos 1 é quanto? É zero. A gente já tinha descoberto aqui. Então, acabamos descobrindo que o f de x é igual a f de menos x para qualquer x no domínio. Mas isso é o mesmo que dizer que a nossa função f é par. Lembra? A função par é aquela na qual f de x é igual a f de menos x, qualquer que seja o x do domínio. Concluímos assim a nossa questão. Se você gostaria de entrar em contato comigo para aulas particulares aqui em Fortaleza, você pode fazer isso através do meu e-mail, democlisrocha.gmail.com ou através do meu perfil no Facebook, www.facebook.com.democlis.rocha. Você pode mandar uma mensagem por inbox no Facebook ou um e-mail direto para mim. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu espero que ele o tenha ajudado. Se ele ajudou, por favor, clique em gostei e adicione esse vídeo aos seus favoritos que você está contribuindo para o futuro da educação no Brasil e no mundo. Um abraço. A gente fica por aqui. Tchau.